Fala piloto, tudo bom? Se você é novo aqui no canal e pegou essa série de vídeos agora pela metade, talvez não esteja nem entendendo o que está acontecendo, mas relaxa aí que eu vou explicar. Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de motovelocidade, a galera também me conhece por Mamute e esse aqui é o meu canal Pilote Bem. Que bom que você está aqui assistindo esse vídeo, talvez pela primeira vez, talvez você já tenha visto outros vídeos, mas eu me comprometi que eu iria postar um vídeo por dia até a minha próxima corrida que vai ser no dia 28 de maio agora lá em Interlagos. Estou cumprindo esse meu acordo com vocês e todo dia religiosamente eu estou colocando um vídeo sobre a minha preparação física, sobre o meu dia a dia e sobre um pouco do que aconteceu na primeira etapa lá em Interlagos com a minha moto nova, com a equipe PRT, tudo que talvez vocês gostariam de saber relacionados à corrida e que por não terem a oportunidade de estar lá no autódromo com a gente, aí eu consigo passar isso para vocês através dos vídeos. E se você talvez não tenha tempo para assistir durante a semana todos os vídeos que eu lanço no dia após dia, eu criei uma playlist que você vai poder assistir lá no final de semana ou à noite quando você tiver algum tempinho de sobra, aí você vai lá, entra no meu canal e clica em playlist. Aí você pode colocar reprodução automática, clica no vídeo 1 e automaticamente ele vai passando vídeo após vídeo e você não precisa ficar procurando lá na minha página os vídeos em sequência. É uma forma que eu encontrei agora no canal para as pessoas que estão entrando e não conhecem como é que funciona, como é que eu estava postando esses vídeos e querem conhecer um pouquinho desde o início. São todos vídeos curtos aí na base de 3 a 7 minutos, então dá para assistir tranquilamente. Se você está assistindo o meu canal pela primeira vez, clica, compartilha aqui, se inscreva no canal porque faz toda a diferença para mim e eu vou continuar trazendo conteúdo voltado ao motociclismo porque é a nossa paixão. Beleza? Um grande abraço e acelera! E agora a gente vai sair para o AirMap, domingo de manhã, dia de corrida, a tensão aumenta bastante. Tivemos que mudar totalmente a configuração da moto de novo porque essa noite choveu, vou fazer o AirMap com a pista molhada, mas a gente não sabe qual vai ser a condição de pista na hora da corrida. Então vamos lá, vou andar a primeira vez agora com a moto em pista molhada, com essa moto com a configuração totalmente nova para eu começar a testar e vamos ver o que vai dar. É SaaS Chegunte! 3 2 5 7 8 Tchau, tchau